Fala rapaziada, nós aqui galera, mais uma vez, chegamos aqui galera, já tava cheio de de lambu aqui galera, juriti, acabei de chegar aqui, 2h53 ainda galera, as bichas tão comendo aqui é cedo, sabe que é meio longe, tão fogo cercando ali galera, tropeou os caras do Ibama ali, quando eu vim na estrada, tava tentando apagar o fogo, tão cercando aqui, fogo cercou aqui por os dois cantos, a gente fica no meio do fogo, tomara que eu não venha pra cá nada, acho que eu tô cansado né, galera, vem pra focar aí, ó, arrasto o dela, pra cá nada, uns carreirais, uns movimentados ali, ó, tô desconfiando que a cutia, galera, ali ó, ó, ó a batidinha aí, vocês tão vendo aí, ó, vem direto pra terra, as cascas de melancês com medo galera, ficou só esse pouquinho aí, ó, e vamos, guarda as galinhas lá, ó, vou tá mandando um salto pra vocês aí galera, no final do vídeo, eita que aqui o trem tá grosso, ó, olha galera, tem aqui nosso brinquedo né, brinquedo né, aqui é um, praticamente um rapaziada, um canhão, ó, mas os caras do Ibama apagam esse fogo né galera, que vai maltratar bastante bicho, ok galera, essa floresta aqui é rica, aqui tem tamanduabandeira, aquele bichinho que parece um cavalão, tem um rabão peludo, tem tamanduamilinho, hein, que é aquele mexilinho que a gente vem quando pegam pra, pra garantir o frito, e é isso, ó, vamos se aconchegar aqui, ó galera, descanso de Zabeli aí, ó, descanso de Zabeli aí, ó, descanso de Zabeli aqui, a Tocay aqui, tá descansando da Tocay, né, vamos lá, e é isso aí galera, vou aproveitar galera, vou tá divulgando aqui, os canais aqui, ó, Ceará Aventuras Oficial e Pescoterapia, ó, Ceará Aventuras Oficial, pra vocês se inscreverem galera, Pescoterapia, se inscreve lá e também LuizHunter 5.5, vão lá se inscrever nesses três canais aí galera, Ceará Aventuras Oficial, Pescoterapia e LuizHunter 5.5, se inscreve lá, daqui a pouco tem salvo aí pra galera, beleza? Vão lá E aí Mauro Pescara 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 Amém. 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 Consegui, rapaz. Tinha mais duas aqui, galera. Essa merda dessa espoeta, galera. Fica batendo com a tolema. essa espoleta ruim demais ainda apastou o tiro galera ou espoleta ruim mas é isso aí galera deu certo aí e vamos que vamos desculpa aí galera a imagem quase cura sangue vou botar a comida aqui pegada e mostrar aí pra vocês eu vim ali na pinicada quando eu vim tem um rastro estranho parecido com um rastro de onça vamos catar um pitaão aqui e capar o gato vai cair fora grandão estourou a hora vou botar a comida aqui vou mandar o sal aqui pra vocês logo desculpa a imagem aí galera porque estourou o tempo mais ou menos a bicha tá rambraba ó um abraço aí para o nosso amigo Sidney Wesley de Canandos Carajás sniper de casa tá pedindo pra mandar um sal lá pro Ceará é isso aí e vamos que vamos tchau E aí